Salve rapaziada, mais um vídeo no canal, mano. Ô, o que é que é ele? Parecendo um super patos. O Vitão. Poxa, que máscara é essa aí, Vitones? É nóis, hein? É a máscara da oficina. O cabelo tá caindo até nos olhos. Franginha tá mil graus aí, hein? Nós trocamos, é outra skin do Little Mike, essa daí. Ah, é? Vitor Mike. Entendi. Rapaziada, eu e o Thiago nós viemos aqui mostrar pra vocês, desculpa a demora mais uma vez, já era pra ter mostrado antes, tá? Certo. A gente veio aqui mostrar pra vocês o seguinte. Leleco, esse daqui é o que o pessoal gostou muito, né? Vamos tirar daqui o papel com os dados do cliente, porque não tem necessidade. Esse é o PL4, queimadinho, e volta de novo aquele cheiro. Você mexe nele, cara. Nossa. Jardinho, Leco. Meu Deus. Sente aí. Nossa, tá podrindo. Nossa, não sai, né, mano? Não sai. E essa carcaça, cara, ela vai ter que pulir, não tem jeito. Rapaziada, o que que acontece aqui? Olha só. Vocês podem ver ali, ó. Ele tá ligado em teste, tá? É... Bom, já era esperado, né, Thiago? Não é possível iniciar o PL4. Sim. Já era esperado que isso daqui seria uma das primeiras coisas a danificar, né? Então... Sem chance. Não, esquece. Tá? O que que aconteceu aqui, Thiago? Mostrar pra galera aqui rapidamente. Ele tá sem sistema, tá? Ele não tá fazendo leitura de HD em nada. Então, nesse caso, não tem problema você tirar ele direto pra tomada, tá? Uhum. Ó, vamos lá. O que que aconteceu aqui? O que nós tivemos aqui problema, por incrível que pareça, Thiago? Uhum. O botão do Power... Tá zoado? Tava danificado. Uhum. O dele aqui, ó. Tá? O botão do Power do Eject aqui, né? No caso, que ele vem parafusado aqui e ele dá o contato aqui em cima, certo? Certo. Que vem aqui, ó. No caso. De montado. Ah, tá. Vai de ponta cabeça. Isso. Aí, o que que acontece? Não, de ponta cabeça não, animal. Ele vai aqui, ó. Aqui é esse parte de cima da parede. Não, eu tô falando que a parede tá de ponta cabeça. Ah, sim, sim. Você é burro? Nossa. Ó, rapaziada, o cooler, como o Leleco já mostrou, Leleco, esse cooler aqui tá igual o seu. Tá travadinho. O seu tá solto? O meu tá original. O meu tá solto. O meu tá original. Essa aqui eu já preparei antes. Entendi. Rapaziada, ó. Duas coisas que deram um pau aqui pra começar. A fonte. Essa daqui é uma fonte nossa de teste, tá? A fonte dele está aqui. Ela cozinhou. Sério, mano? Ó, você pode ver até aqui, Leleco. Dá uma olhada. Nossa, a cheira tá ruim demais. Tá, tá horrível. Mostra os pinos da fonte, você vai ver a diferença. Tá amarelo, né? Carbonizou, né? Literalmente. Tá gordo. Tá. Então, o que que acontece, pessoal? A fonte danificou, o botão Power Eject danificou, tá? E mais uma vez, Thiago, a gente teve aquela mesma situação do aparelho. Qual que foi que a gente filmou do Robocop? Tá quente, mano. Sim, porque ele tava ligado, né? Tava ligadinho aqui, então. Ó. E a placa? Então, a placa, Thiago, isso foi uma surpresa muito legal, Leleco. A placa, incrível, ela tava boa. Assim, tava boa o quê? Memória e processador, tá? Que é aqui, vamos dizer assim, vai, o principal, né? Certo. O HDMI tava legal, não danificou, tá? Nossa Senhora, o Futun sobe terrivelmente, cara. Isso aqui também tava quebradinho. Eu não sei se foi na hora do aquecimento, tá? Porque não tinha nada físico, o aparelho tava lacrado, certo? Certo. Eu acho que foi na hora do aquecimento, descolou ali a plaquinha, mas isso daí também a gente troca, não tem problema, tá? Mas o negócio é resistente, hein, mano? Você viu que a placa mudou de cor, mas ainda tá funcionando. É, foi bem resistente. Aqui, ó, o que que acontece, pessoal? O que que a gente vai ter que trocar, tá? Eu fiz o teste, Thiago, com outro HD nosso, ele entrou no menu, entrou no sistema, porém, ele não sincroniza controle, tá? Ah, porque torrou aqui. Não, você pode ver que, né? Nossa, o cheiro é um forte. Também já era mais do que esperado, né, gente? Então, o que que acontece aqui, pessoal? Nós trouxemos pra vocês verem o que que vai acontecer com esse videogame agora. A gente vai fazer a troca da fonte, a troca do botão Power e o Eject, tá? Vai fazer a troca do módulo Bluetooth, que ele carbonizou também. Creio eu que o restante esteja tudo ok. O driver dele, Thiago, é importante dizer, nós já fizemos o teste no Play 4 que a gente tem, que é da oficina, que é um Play 4 que tá tudo funcionando perfeito. Mas, ah, precisa testar uma fonte, você põe nele. Ah, precisa testar um leitor, você põe nele. O driver dele já foi testado, tá ok também, tá? HD, fonte, botão Power On, Off e o módulo Bluetooth. Esses quatro itens aqui vão ser o que vai ser trocado, tá? Pode compensar, mano? Ah, é que um Play 4 hoje tá quanto, um novo? Ah, não, hoje novo, esquece, mano. 2,800, 2,9 com três jogos. Não vou mentir pra você, é serviço pra mais de mil reais, entendeu? É. Mas, ah, lógico e claro, isso daqui vai ser trocado, isso que a gente falou e essas carcaças, de cima, de baixo, que já era. A carcaça aqui já era. Não, não tem condições, tá? E é isso, o cliente aceitando, Thiago, o serviço, que agora vai ser passado o orçamento pra ele, né? A gente terminou o orçamento anteontem. Aí eu tava esperando pra passar o orçamento, pra quê? Pra gente poder gravar e mostrar pro pessoal do nosso canal. Legal. A placa, ele aceitando o serviço, ela vai ser mergulhada naquela química que a gente falou pra tirar esses vestígios daqui, tá? Então vai ficar legal. E é isso. O restante do aparelho tudo ok, né? Depois o HD vai voltar zerado, porque o HD logicamente cozinhou. E é isso aí. E se alguém quiser trocar a carcaça preta por outra coisa? Sempre pergunta. Por outra coisa? É. Nossa, é raro, Lelé. É raro. Eu lembro que tinha umas brancas, tinha no Star Wars. As brancas, quando eu tenho, eu já aviso logo o Lelé, porque ele gosta das carcaças brancas, ele já pegou do One X, do Play Pro e do Play Fat, foi uma vez, não foi? Foi, foi uma vez. É, verdade. É, as carcaças brancas eu geralmente passo pro Lelé. É muito difícil, rapaziada, chegar a carcaça branca, porque quando vem branca, a galera já vem naquele valor absurdo, não compensa. É verdade. Ah, meu videogame não dá conserto, quer comprar? Aí eu falo, quero. Quanto você paga? Pago tanto. Ah, então, beleza, mas eu levo a carcaça. Aí eu pego o miolo e o cara leva a carcaça. É, eu perguntei isso aí, que no outro vídeo que a gente fez, o pessoal perguntou muito. É difícil, mano. É difícil. O que a gente pode fazer, eu não sei se vai dar certo, a gente pode ter que a gente vai tentar propor aí, o que você acha, Lelé, com a gente fazer uma parceria e mostrar mais nos vídeos o serviço daquele nosso amigo. Que faz a customização. Vamos ver. Vamos conversar com ele. Vamos ver. Fica muito legal, cara. Fica muito legal, rapaziada. A gente pode estar fazendo, eu faço no Instagram, às vezes, o Lelé também faz os posts lá, né, pra fazer a indicação dele, mas a gente pode trazer também pra vocês com o Instagram. Se vocês quiserem ter uma breve ideia do que é o serviço, é mais ou menos isso daqui, ó. Aí vocês comentem aí no vídeo aí se vocês querem que faça a demonstração do serviço ou não, tá? Ficou muito louco isso daqui, mano. Então, essa parte aqui, ele deixou só pra me mostrar pros clientes, Thiago. Ele já fez pra você aquele do Mac e tal, não foi? É, o Mac Donald já ficou muito louco. Ó, rapaziada, tá vendo? O serviço do cara, é que eu não sei se o vídeo consegue mostrar como realmente é. Você pode ver que é brilhoso, é tudo invernizado, tá vendo? Você gosta quando é brilhoso, Lelé? Depende do que você tá falando. Eu tô falando do controle, você já tá com putaria, né? Não, não, não. Não, tô perguntando. Você gosta quando é brilhoso ou você prefere fosco? Do controle? É. Não, você tá falando do quê? É, do controle. Se for do controle, eu prefiro brilhoso. Entendi. Você é idiota, cara. Ó, 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 ó. Enfim, não dá... Pera aí, pera aí. Ó, tem que ser aqui também. Maluco e idiota. A pintura é muito louca, rapaziada. Mas, pera aí, pera aí, ó. Tem isso aqui também, Thiago. Por quê? Esse controle, na verdade, depois dele todo montado, porque o que acontece? A plaquinha do controle de teste da Tantos não coube na parte aqui da carcaça traseira que ele trouxe, tá? Olha a diferença, rapaziada. O controle de teste da Tantos antes e o controle depois, tá? Ah, foi top. Só que aí eu tive que montar na parte traseira original ainda. Por quê? Porque não coube nessa daqui, tá? Ah, tá. Falta aqui uma... A pecinha daqui do ledzinho. Entendi. Ela não encaixa aqui certinho. Deixa eu ver. Ah, tá. É aquele que coloca uns gripezinhos. Sim. Eleco, você gosta quando fica áspero? Você gosta, né, Eleco? Você já foi direto com o dedinho, né? O controle é seu. Eu nem falei nada. Você já foi direto com o dedinho, né? Não, o controle é seu. Eu peguei pra ver o viáspero. Você gosta quando fica assim? O menininho desgraçado. Ele já foi direto com o dedinho. Você gosta de uma textura, Eleco? Ah, rapaz, vamos trabalhar. Bom, rapaziada, é isso. Isso aqui foi uma ideia que a gente pensou agora há pouco, de repente vender umas carcaças pintadas. Exatamente. Mas se você tiver interesse, se a pintura é muito boa, não descasca, você não vai tacar na parede, né? Mas dura bem, viu, Eleco? Dura bem. Dura bem. E é isso. Lembrando aqui, deixar um último recadinho pra vocês, tá? Vai rolar, Eleco. O sorteio que vai rolar no Instagram, ele vai começar segunda-feira agora. Esse vídeo vai hoje, Eleco? Vai hoje. Tá. Então, hoje é sexta... Não, desculpa. Perdão, perdão. Hoje é quinta-feira, dia 21. O sorteio começa dia 25, segunda-feira agora. Quem quiser ganhar seguidor no Instagram, quiser ficar famosinho lá, sentar o bumbum no sofá e ganhar seguidor sem medo, é só vir com a gente. Chama em qualquer Instagram que tá aqui na descrição, certo? Certo, Vitão? Isso aí, mano. Chama no Instagram, galera. Pô, tá dormindo, cara? Mais ou menos. Chama no Instagram ou no WhatsApp que tem aqui da Tantos também de qualquer vídeo, certo? E vamos pra cima. Como falamos aqui do Torradinho Edition aí, Fire Edition que o Leleco postou aí no vídeo. Tiramos daí, infeliz. Rapaz, o que que acontece? Dando certo, o cliente autorizando, eu faço questão. A gente monta ali na carcaça, tudo bonitinho, legal. Mostra como é que ficou o trato que nós demos e testa ali pra vocês verem, tá bom? Vambora. Lembrando que já tem vídeo aí previsto, né, Leleco? Pro começo da semana que vem, que a gente vai estar fazendo também na loja. Na loja vai ter no final de semana, né, Leleco? Amanhã eu acho que tem o vídeo na loja. Beleza, vai ter na loja e na semana que vem tem mais vídeo da assistência, beleza? Boa, isso. Obrigado, rapaziada. Tamo junto, rapaziada.